BMW R1250 GS, essa daqui é a topo de linha, a Adventure, e hoje a gente vai passar nos mínimos detalhes, vou mostrar cada detalhe dela bem de pertinho para vocês verem, então essa aqui é o modelo topo de linha, ela é 2021 barra 21, essa é a visão de 360 graus dela, vamos começar pela frente aqui, a gente tem aqui uma bolha que já foi modificada, ela está toda preta, descendo aqui a gente vai ver alguns detalhes da sua carenagem, bem bonita, no farol aqui a gente tem vários detalhes legais, nesses dois aqui aqui é o farol alto, nesse meio aqui, nesse X aqui é a luz diurna, e aqui e aqui é o farol baixo, esse é um farol adaptativo, então ele se move no eixo, nesse eixo, e essa bolinha aqui ó, perceba que ela é separada, tá vendo? Então isso daqui também gira nesse eixo aqui para acompanhar o foco durante as curvas, certo? Então esse farol adaptativo é nesse eixo e também nesse eixo aqui, certo? Isso aqui também é tudo acessório, né? São proteções e uma máscara amarela, mas não é original, original ela vem dessa maneira, aqui a gente tem a sua seta, de cá a mesma coisa, existem relatos aí de queima de seta aí de forma até recorrente por aí, inclusive essa moto aqui já queimou a seta traseira lá e já foi trocado em garantia. Aqui a gente tem esse bico, né? Que é bastante característico de todas as GSs e aqui a gente tem esses adesivos aqui ó, bem bonitos, certo? Descendo aqui a gente vem com o acabamento do bico, ele é vazado aqui, aqui, certo? Com esses acabamentos em plástico. Descendo aqui a gente vai ter o telelever, que é a cereja do bolo aqui para a suspensão dianteira dela. Então lá dentro a gente tem aquela mola branca, aqui a gente tem a a aerokeep, né? Para o flexível do freio, o cabo do sensor da ABS e aqui em cima também existe um mecanismo da suspensão dianteira, certo? Então ela trabalha aqui e também trabalha lá atrás. E aí lá em cima, nesse reservatório cinza aí, é o reservatório de gás da suspensão dianteira. E aí ela tem aqui ó, alguns cabos para fazer a sua atuação eletrônica aqui na parte de baixo, certo? Aqui a gente consegue ver também os seus radiadores duplos, um aqui e um ali atrás, que vai ter aqui a tubulação que entra aqui pela frente e sai completamente aqui pela lateral através desse furo, tá vendo? Dá para ver ali a ventoinha também e dá para ver lá no fundo também o reservatório de expansão do radiador, né? Do líquido de arrefecimento. Voltando aqui para a roda dianteira, a gente tem um disco duplo e flutuante aqui na dianteira. Roda raiada com os raios presos na na extremidade do aro, para você conseguir usar pneu sem câmara. E uma roda aqui com as seguintes medidas, 120, 70, aro 19, certo? A gente vai ter aqui o Aero Keep, né? Chegando na pinça aqui do lado direito. E aqui a gente consegue ver também o amortecedor de direção dela, que tem uma atuação mecânica apenas, tá? Não tem interferência nenhuma da eletrônica da moto aqui. Então tem essa borracha aqui na ponta e ele vai até do lado de lá. Então ele fica preso aqui no garfo dianteiro, então ele vai se mover nessa direção para amortecer a direção, certo? Seguindo aqui na lateral, a gente vai ter os protetores de motor aqui, certo? O farol de neblina em LED com esses detalhes aqui na lente para expandir o foco, todo acabamento em plástico aqui e na parte de trás com esses detalhes no acabamento. Então seguindo aqui pela lateral, a gente tem aqui o logo da marca, descendo ali o buraco do radiador, como eu já mostrei e aqui a gente vai ter o cabeçote aqui devido ao seu motor boxer, né? Então aqui a gente tem um motor de 1250 cilindradas, boxer com 360 graus de passagem do virabrequim. Já já a gente vai ver ele de cima, que dá para perceber bastante como ele é largo nas laterais. Descendo aqui embaixo a gente vê um protetor de cárter, o que é bastante útil, né? Para proteger em situações de off-road. aqui embaixo a gente vê também algumas mangueiras, ó, que ligam aqui a parte interna do motor, ó, para levar até o radiador aqui em cima. Aqui a gente tem um belo de um bloco do motor com inscrição BMW ali, certo? Vindo pela lateral, a gente tem aqui, ó, o coletor do escapamento com o sensor de oxigênio aí, né? Uma sonda lambda, tem uma de cada lado, tem uma outra no outro coletor lá e ela vem aqui embaixo, se junta ali para sair na ponteira lá atrás e eles se juntam bem aqui, tá vendo? Dá para ver o outro ali no fundo então eles vêm aqui por baixo, se juntam aqui no catalisador para ir em direção à ponteira. Aqui no cabeçote a gente tem uns detalhes bem bonitos de acabamento, ó, inscrição da BMW aqui, muitos detalhes aqui estéticos no cabeçote, aqui também, então ele segue aqui, ó, olha como é grande essa questão do motor boxer, olha como ele sai aqui na lateral da moto, ó, realmente é bem grande. Então, vindo aqui para o cabeçote, aqui a gente vai ter a abertura para colocar o óleo do motor, certo? Então aqui ele vem com esse, ó, para vocês terem noção, com a minha mão perto, ó, realmente bem grande, tá? Então aqui a gente tem alguns frisos, né, para trocar calor, aqui a gente tem a abertura para a entrada de ar para dentro do motor, né, para ser feita a combustão, e aqui a gente vai ter alguns detalhes, ó, motor de partida aqui, aqui a gente tem a junção do chassi, ó, que se juntam aqui à parte de baixo, aqui a gente tem diversos cabos e sensores, ó, por trás você consegue ver que tem alguns sensores ali. Descendo aqui a gente vai ver alguns detalhes bem legais da pedaleira, tá? Então essa é a pedaleira do piloto, com rebatimento automático, e aqui a gente tem um detalhe bem legal, perceba que ela tem dois níveis aqui no freio traseiro. Então com esse de cima aqui levantado, você tem um freio que fica mais longe, né, ele fica mais baixo. Quando você puxa e desce, ele fica mais alto, e aí você não precisa mover tanto a perna para poder acionar o freio traseiro. Isso daqui é feito dessa maneira, para que quando você estiver usando bota, ou seja, que diminui o curso do seu tornozelo, você consegue atuar no freio aqui com o seu pé de forma mais facilitada, quando você aumenta a altura, né, um detalhe bem legal aí para o mundo off-road. Aqui a gente vê a bomba do freio traseiro, protegida por essa carenagemzinha aqui, certo? Aqui existe uma proteção de plástico, ó, nessas três hastes. E aqui a gente observa o reservatório do freio traseiro, e aqui a sua bela suspensão traseira, ó, com uma mola bem grande, ó, ela vai lá embaixo e lá em cima. Então aqui a gente tem, nesse cilindro laranja aqui, amarelado, né, a gente tem o reservatório de gás, que atua ali no amortecedor, e aqui por trás dessa carenagem aqui, escrito Dynamic, é a atuação eletrônica da suspensão traseira. Lembrando, pessoal, que esse acabamento de plástico aqui é acessório que o dono optou por colocar. Seguindo aqui embaixo a gente vê o cavalete central, e ele tem aqui, ó, um acabamento plástico de proteção de pedras, que as rodas possam jogar para cima, com um acabamento aqui que prende por meio de abraçadeira de plástico, certo? Aqui a gente vê o coletor, né, aqui embaixo, eles se juntam aqui, e aqui vai sair ali na ponteira com o silenciador. Aqui tem um detalhe muito legal, que aqui dentro tem uma borboleta, que atua no tanto de fluxo que o escapamento consegue jogar fora. Então, quando você consegue regular esse fluxo, você consegue regular a pressão, né, que fica dentro do motor. Então, ela tem aqui um ajuste eletrônico para otimizar aqui o funcionamento do motor com uma borboleta, com uma atuação de borboleta dentro do escapamento, certo? Aqui existe um cabo também desse sensor, que vai atuar aqui nessa borboleta. Aqui uma proteção, uma proteção provavelmente térmica para não queimar. Seguindo aqui, a gente vai ver a sua ponteira, ó, com um acabamento bem bonito, fixada dessa maneira aqui, com uma ponteira de plástico, saindo aqui para a sua abertura dupla. Descendo aqui, a gente vai ter a pedaleira do garupa, e aqui tem um detalhe importante, que essa pedaleira, vocês estão vendo que ela está presa aqui com um enforca-gato, porque essa pedaleira sai, ela não é parafusada, tá vendo? Essa borracha, na verdade, sai. Então, quando o garupa vai subir aqui, é comum dessa borracha sair, dela virar aqui. Então, é um ponto de crítica e negativo aí dessa pedaleira, tá? Então, precisou fazer essa adaptação aqui para não sair, certo? Seguindo aqui, a gente vai ver, ó, o chassi em preto até lá atrás, com as ferragens aqui dos baús laterais, que no caso aqui não são originais, certo? Descendo aqui, a gente vê a roda traseira, e um detalhe importante é que a balança dela, ó, desse lado aqui é livre, tá vendo? A roda não está presa por esse lado, então ela tem uma balança de um lado só, única, né? Então, aqui a gente consegue ver os detalhes do cubo, ó, nos fixação dos raios, com os parafusos aí, ó. E aqui atrás a mesma coisa, né? Os raios são fixados de forma externa para você poder usar pneus sem câmara. Aqui a gente tem um bico para calibração em alumínio e angulado, né? O que facilita bastante na hora de calibrar no posto, né? Inclusive, esses pneus têm sensores de pressão, né? Para serem informados lá no painel. E na roda traseira a gente tem medidas de 170 barra 60 R17. Subindo aqui a gente vai ver suportes de fixação de baú lateral, né? Os originais encaixam por aqui e seguindo aqui a sua haste para a ferragem central, do baú central e apoio do garupa também. Vindo aqui para a traseira, a gente vai observar esse acessório aqui, que no Brasil a gente costuma chamar de anti-spray, né? Um prolongador de para-lama. Mas esse acessório também é utilizado quando em situações de neve para evitar com que a neve acumule demais na roda traseira, seja quebrada aqui e jogada para fora do pneu. Então esse é um acessório original, né? Que aqui no Brasil a gente costuma entender ele como um anti-spray, né? Um prolongador de para-lama, certo? Subindo aqui para a traseira, a gente vai ter a sua lanterna. Então nesses modelos mudou um pouco, né? A lanterna, aquela luz vermelha da lanterna acende nas setas e a seta, a luz amarela também acende por aqui. E aqui no meio a gente vai ter só a luz de freio, né? Aqui a gente tem um olho de gato e aqui atrás do pano está a placa, né? Inscrição GS aqui, no anti-spray, aqui atrás. E vindo para cá, do lado esquerdo da moto, a gente vai observar aqui as ferragens do baú lateral também, suportes de baú lateral aqui e o botão de aquecimento dos bancos do garupa, certo? Então quando eu aperto para frente, eu ligo o aquecimento no primeiro nível, no meio desligado e para trás nível 2 para aquecer apenas o banco do garupa. Olhando aqui na horizontal, dá para ver bem que o banco fica bastante na horizontal e tem uma leve angulação aqui para impedir que o garupa fique escorregando para frente. Isso é bem legal. E é muito confortável esse banco, viu pessoal? Eu sentei agora há pouco, realmente é muito confortável. Descendo aqui a gente tem um pino da chave para a abertura do banco. Logo aqui abaixo a gente tem uma tomada 12V e aí precisa de adaptador, né? Porque ele tem uma entrada menor, então precisa de um adaptador. Descendo aqui para a roda traseira, a gente vai ver os detalhes aqui do freio traseiro e também do cardan. Então está aqui a pinça com o cabo do ABS, o aerokeep do fluido do freio traseiro. Aqui tem uma capa protetora para passar esses cabos que vai até lá na frente. E aqui a gente tem o cardan, né? Então o cardan, ele sai lá do câmbio do motor e vem descendo aqui até o cubo da roda traseira. Então aqui a gente tem um ponto de articulação com uma borracha, certo? Tem um rolamento aqui nesse eixo também para permitir esse movimento. E aqui embaixo tem o famoso dreno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui nessa borracha que tem um dreno justamente para que se acumular água dentro do cardan, ele vai sair por aqui. Isso a própria concessionária que fez. Então é uma medida aí para melhorar a vida útil do cardan. Originalmente ele não vem com esse dreno aí. Seguindo em direção lá na frente do cardan, aqui a gente tem uma outra coifa com borracha e outro ponto de articulação aqui do eixo cardan. Aqui do lado de cá a gente vai ver a pedaleira do garupa, que também tem o mesmo problema. Precisa fechar aqui com enforca gato para ela não sair. E vindo pelo lado de cá a gente consegue ver aqui o atuador do cavalete central, onde você coloca o pé, com uma mola dupla aqui segurando. Do lado de cá a gente tem a pedaleira do piloto e o câmbio com regulagem. Isso daqui gira no próprio eixo e ele consegue aumentar e diminuir a distância do câmbio. Atrás do atuador do câmbio, a gente tem aqui essas roscas para regulagem da altura do câmbio. E aqui atrás a gente tem o sensor do quick shifter. Nessa moto tem o quick shifter up and down, que funciona muito bem, muito rápido. Já mostrei isso no canal para vocês. Então fica tudo aqui atrás do câmbio. Seguindo aqui o descanso lateral, bem grande. Olha como essa moto é alta do chão. Então pelo descanso lateral dá para você ter uma noção do quão alta a moto é. Então aqui no descanso lateral tem essa pontinha para você... É através dessa ponta que você aciona e desaciona o descanso lateral usando o seu pé. Tem a mola ali, também uma mola dupla que sobe aqui com o sensor para saber, para a eletrônica saber se o pezinho está para baixo ou para cima e desligar a moto caso você engate com o descanso lateral abaixado. Desse lado aqui a gente consegue já observar o bloco do motor e o cabeçote do lado esquerdo. Tem um acabamento legal de plástico aqui em cima do protetor de motor e aqui o cabeçote esquerdo. Como eu já mostrei de lá, vou passar mais rápido. Aqui a gente consegue ver os coletores do lado esquerdo saindo aí e fazendo a curva e indo em direção ao catalisador ali no meio. Do lado de cá a gente consegue ver também o radiador do lado esquerdo. E aqui a gente consegue ver esse tubo que capta o ar e joga para longe da sua perna. Se sua perna está aqui, o ar quente sai daqui. Então, passa nada de calor do radiador para a sua perna. Já comentei isso em outros vídeos aqui ao longo do canal. Do lado de cá a gente tem também a inscrição BMW e farol de neblina do lado esquerdo. Subindo aqui, a gente vai ter alguns detalhes da carenagem do lado esquerdo que tem também igual do lado direito. Vendo a moto agora por cima, a gente consegue ter uma noção aqui dos cabeçotes, o quanto isso aumenta a largura da moto. E também uma noção dos bancos, bem largos, bastante confortáveis. Subindo aqui com um tanque gigantesco de 30 litros. Aqui tem uma flange, que é um suporte de bolsa de tanque, que é acessório, que o dono colocou também. Aqui a gente tem o detalhe das suas carenagens laterais. Subindo aqui com um defletor, que ele é original, mas na cor preta foi o dono também que colocou. Seguindo aqui então para os retrovisores e os botões, esse protetor de mão é original, mas essa aba preta em cima é acessório que prolonga e aumenta o protetor de mão. Então realmente é bem grande e fica bastante protegido. Essa manopla, essa borracha aqui, ela tem um acessório para aumentar o grip, então ela não está 100% original aqui. E o seu manete de embreagem, que olhando assim no primeiro contato, parece ser de plástico. Por causa desse acabamento preto, parece muito ser de plástico. Mas é de fato metálico e ele tem aqui essa fenda, para caso ela caia no chão e quebre, ela quebre aqui e não quebre o manete por completo para você não ficar sem o manete no meio do seu rolê. Então essa fenda aqui é bastante interessante. Embreagem hidráulica, tem aqui o seu reservatório da embreagem, acionamento bastante macio. Aqui no punho esquerdo, a gente vai ter aqui diversos botões, a começar por essa roldana aqui, por essa bola aqui, que ela tem aqui para cima e para baixo e ela tem ativação para a esquerda e para a direita. Então é através dela que você mexe no painel, certo? Então aqui no painel não tem nenhum botão, é tudo nos punhos, correto? Então aqui a gente tem, ela é bem dura de girar, eu acho que isso ajuda para você pilotar com ela andando, para você não rodar isso aqui demais e sair clicando sem querer. Mas é de fato dura de acionar, não é tão molinha não. Aqui a gente tem alguns botões que ajudam aqui no menu, depois vou mostrar melhor para vocês. Mas você navega pelo menu através dessa bola aqui e aqui você seleciona onde você quer entrar e para cima você sai. E esse botão aqui é o botão de ajuste de suspensão, tá? Então você clica aqui e já vai direto no ajuste de suspensão. E para cima, quando você segura, você desaciona o controle de tração e ABS. Aqui embaixo as setas e logo abaixo o botão de buzina. Aqui em cima a gente tem pisca-alerta e um botão de farol. Então essa moto aqui você consegue deixar ligada apenas a luz diurna, como também ligar o farol baixo, certo? E o farol alto, ele fica nessa linguetinha aqui atrás. Deixa eu focar para vocês. Aí, certo? Então quando você aperta ele lampeja e quando você empurra para frente, ele segura ligado no farol alto, certo? E falando ainda de farol, tem aqui o farol de neblina aqui do lado, né? Que vai ligar ali o farol de neblina lá na frente, certo? Seguindo aqui os botões, que são muitos, aqui a gente tem o controle de piloto automático, com um detalhe muito legal no acabamento, que é o seguinte. Quando você liga ele, colocando ele para o lado, ele libera aqui essa segunda lingueta para atuar. Então aqui você diminui e aumenta a velocidade do piloto automático. Quando você coloca no off, ela entra aqui por dentro do botão e ela simplesmente trava e não funciona mais. Então existe uma trava física aqui, num detalhe, num acabamento bem interessante. Então no on funciona aqui e no off ele fecha e trava. Vindo aqui pelo guidão, a gente vê esse acabamento em dourado, muito bonito. O guidão é gigantesco, muito largo mesmo. E aqui, antes de ir para lá, a gente tem aqui o retrovisor, certo? Vamos ver o acabamento dele por trás. E o acabamento aqui nas costas, saindo aqui o aerokeep, do reservatório do fluido de embreagem. Então aqui a gente consegue ver a mesa dela, né? E essa ponta aqui, ó, é um riser que o dono colocou, tá? Então ela está aqui com um riser, com um acessório, tá? Então aqui a gente já consegue observar os detalhes do acabamento, ó, descendo ali para a suspensão dianteira. E aqui o botão, né? Ela usa a chave presencial que está aqui. Já já vou mostrar para vocês. Vindo aqui, seguindo o guidão para o lado direito, a gente vê aqui o retrovisor do lado direito. Com aqui a inscrição de torque dos parafusos aqui do retrovisor. Porque isso aqui costuma quebrar. Se você pôr muito torque, você quebra. Então tem aqui até uma inscrição de torque para evitar isso. Reservatório do freio dianteiro. E aqui a gente tem mais alguns botões, né? De fato, uma moto com bastante botões. Então aqui a gente tem um botão que quando você aperta, vai direto no menu de aquecimento de manopla e do banco do piloto, certo? Aqui a gente tem a chave para desligar, né? Então desligado, no meio ela está ligada. E quando você vai para o terceiro estágio, você dá a partida no motor. Esse botão, você troca os modos de pilotagem que aparecem lá em cima. Eu já vou mostrar para vocês. E aqui o botão de aquecimento, como eu disse. Seguindo ali embaixo, não tem mais nenhum botão. E o manete de freio dianteiro, que parece também ser de plástico. Só pela cor, viu pessoal? Não é que o acabamento é feio, nada do tipo. Mas, de fato, aos olhos parece de plástico. Mas é metálico. Também com uma fenda aqui, para evitar a quebra. Numa possível queda aí da moto, para evitar a quebra, né? Numa possível queda da moto. E esse é o punho direito. Ainda aqui na parte superior da moto, a gente tem esse porta-chave, né? Como é uma chave presencial, você tem aqui um porta-objetos. Que cabe muito bem aqui a chave dela, tá vendo? Você pode pôr a chave, pôr aqui e fechar. Não gostei muito dessa linguetinha aqui, para travar, tá vendo? Ela é meio molenga. Mas ok, vai. Ela segue aqui e faz o seu papel tranquilamente. Ela fecha e você fecha aqui. Também com a inscrição GS. Ó, mais alguns detalhes aqui, desse porta-objetos. É que ele tem uma borracha aqui, ó. Que veda na tampa. E o dono também já me relatou que isso aqui não molha. Então, ponto positivo aqui desse porta-objetos. Dá para guardar chaves, controle de portão, né? Dinheiro para pedágio, enfim. Dá para ter bastante utilidades legais. Aqui, ó, no bocal do tanque. Então, o painel precisa estar desligado. E a chave perto. Para ele poder liberar aqui a abertura, certo? Então, painel desligado, chave perto. Você puxa a linguetinha e ele libera aqui para você fazer o abastecimento. Aqui, como toda tampa de tanque, tem aqui os seus respiros e a sua vedação. Para fechar, um pouquinho de carinho, ela fecha. Mas, aí, fechou. Beleza. Vamos fechar aqui, eu já mostrei isso. Aqui na parte da frente, antes de mostrar o painel, a gente vai ter ali embaixo, ó, nessa linguetinha aqui, ó, uma regulagem mecânica e manual do foco do farol. Lembrando que esse farol, ele tem um ajuste adaptativo, tá? Então, você tem aqui a possibilidade de um ajuste mais fino de forma mecânica. E nessas bolinhas aqui que tem de cá e do outro lado ali também, tá vendo? Ali do outro lado, são respiros do farol. E aqui do lado de cá, a gente tem, consegue ver aqui a chegada da parte eletrônica, né? Da alimentação eletrônica do painel. Aqui a gente tem um USB para você plugar o celular e carregar. É um USB tradicional, tá? Um USB simples. E logo aqui em cima, a gente tem um ajuste mecânico da bolha, certo? É um ajuste bem macio. Dá para fazer com a moto em movimento tranquilo. Há relatos também dessa rosca espanar. Então, tomar cuidado para não forçar, ó. Quando a bolha atingir o final, ó, você sente aqui o final do curso. Se você continua forçando, espana aqui o atuador da bolha, tá? Então, tomar cuidado com relação a isso. É uma bolha que, ela muda não só a altura, mas com uma angulação. Quanto mais alta, mais angulada ela fica. E mais baixa, ela muda o ângulo aqui também. Para ficar mais baixa e menos angulada. Aqui, pessoal, tem mais alguns detalhes aqui do atuador da regulagem da bolha. O primeiro deles é que não é ideal que você regule isso em alta velocidade. Porque a pressão do vento aqui sobre a bolha vai aumentar a carga da rosca e você pode espaná-la também. E outro detalhe é que aqui do lado, no eixo, ó. Tá vendo que tem um eixo preto aqui, ó. É nesse eixo que ela corre, tá vendo? Ele tá mexendo lá em cima, ó. Ele tá atuando ali pra mim. E aí ele corre ali nesse eixo, certo? É importante lubrificar aqui também, porque se tiver seco, vai ficar duro e vai espanar a rosca também. Esse detalhe é bem interessante. Pessoal, vamos dar uma olhada então nos bancos. Esse é o banco original, tá? Como vocês podem ver, ó. Ele é bastante largo, confortável. Não tenho o que falar negativamente deles. Tem uma boa ergonomia e encaixe das pernas aqui no tanque, ó. É bem grande, então é uma moto que encaixa para pessoas grandes sem problemas. E é um banco aqui, tá vendo? Ele é bipartido, com a inscrição GS aqui, na parte do garupa. E de fato, um banco bem legal. Subindo aqui, a gente tem um adesivo aqui, falando sobre algumas questões do abastecimento. Pessoal, alguns detalhes importantes aqui sobre a parte de baixo do banco, tá? Então, a chave presencial ela tem, ó. Ela é uma chave canivete. Já vamos mostrar para vocês, ó. Bem bonita a chave. Parece uma chave de carro, né? Com aqui o seu acionamento por canivete. Essa chave pode ser usada aqui, ó. Para você soltar o GPS, travar o GPS, certo? E ela vai ser usada também aqui, ó. Para abrir o banco. Para abrir o reservatório debaixo do banco, né? Aí. Puxou ali. E o banco vai sair aqui. Detalhe importante, ó. Que ele tem aqui um fio, né? Um chicote aqui para fazer o aquecimento. Então, cuidado na hora de puxar o banco com tudo e você arrebentar esse fio, certo? Então, o banco ele fica preso aqui. Mas é possível também desplugar aqui o chicote. Tem alguns detalhes importantes aqui. Aqui embaixo expõe a ECU da moto. Aqui atrás, embaixo do banco, a gente tem alguns adesivos aqui de limite de carga. E aqui tem alguns ajustes de altura do banco, certo? Então, tem aqui, ó, o L de low. E quando você joga ele para cima, ó. Tem um mecanismo, ó. Quando você joga ele para cima, ele vai para o H de high, né? Que é alto. Regulagem alta. Então, ela tem aqui esse mecanismo, ó. Para você encaixar o banco nas diferentes alturas. Então, ela tem essas duas posições. Baixo e alto. E aqui tem uma outra questão com essa linguetinha aqui, ó. Que você troca também de posição o encaixe da frente do banco, né? Vai lá, mostra para a gente aí. Aperta a linguetinha, ele solta. E você virou, tá vendo? Expôs ali o H. E agora ele está na posição de alto, né? Inverte lá para a gente de novo. Para voltar no low. Isso. E aí você deixa no low. Aqui também está no low. E beleza, está regulado para o mais baixo. Algumas pessoas variam isso daqui. Deixa no high lá e no low aqui para você controlar a angulação do banco. E aqui, ó. Eu virei o banco. A gente consegue ver o acabamento dele aqui na parte de trás, ó. Com as suas costuras, a sua espuma aqui e a sua estrutura aqui. Toda de plástico da parte de baixo. Então aqui, pessoal, o banco do garupa também sai. E aí ele também está preso ali, ó, por um chicote, né? Do aquecimento. E aqui tem um kit de ferramentas aqui super completo, hein? Tem três ferramentas. Já dá para fazer a manutenção completa aqui da moto, hein? Show de bola. Contém ironia, hein? Os dois bancos levantam. Pode montar o outro também para a gente ver. Então atenção aí com os cabos, né? Por causa do aquecimento para você não romper eles. Aqui, pessoal, no tanque, vocês podem ver aí que tem um adesivo aqui de proteção. Isso aqui também foi um acessório que o dono colocou, tá? Originalmente não tem. E de fato, ó, quando você está encaixado na moto, a sua roupa fica bem próxima, né? Então, principalmente no uso off-road, se a sua roupa estiver suja de barro, vai pegar aqui e vai riscar o tanque. E detalhe importante é que é plástico, tá? Isso aqui é uma carenagem plástica. Algumas motos são assim. Então tem esse acabamento aqui do lado de cá e também esse acabamento aqui do lado de cá. Pessoal, vamos então para o painel. A gente tem um painel com bastante função, mas no geral eu achei ele bastante inteligente e fácil. de pilotar. Então, chave presencial, né? A chave está aqui perto. Apertou uma vez, ele vai fazer aí a sua apresentação. É bem rápido. O da Africa Twin, uma das críticas do painel da Africa Twin é justamente a lentidão dele para ligar. Como vocês viram aí na GS, ele liga bem rápido. Então aqui a gente tem o menu principal dela, certo? É a tela inicial. Então aqui em cima você consegue ver o modo de pilotagem. Quando você aperta o botão aqui do lado direito aqui, o botão de molde aqui. Quando você aperta, vou mostrar para vocês. Quando você aperta o molde, esse botão aqui, deixa eu focar lá no painel para ficar melhor. Ele troca, tá vendo? Enduro, chuva, rain, road, dynamic, enduro. Isso aqui também é configurável, tá? Então aqui vocês podem ver, ó, ele tem apenas um, dois, três, quatro. Quatro modos. Mas ela tem mais do que isso. Então você pode ajustar lá nas configurações e escolher o que você quer que fique aqui nesse menu rápido, tá? Isso daqui pode ser mudado com você pilotando. Então você pode apertar com você pilotando e assim que você fechar o acelerador, ele vai escolher o que você colocou, tá? Bem legal isso daí. E uma das coisas muito legais dessa moto é que ela muda bastante aqui nos ajustes. E você tem várias personalidades aqui ao longo desses ajustes. Aqui a gente vai continuar vendo aqui, ó, o nível do combustível. Aqui o RPM, né, conta giro. Um detalhe importante que você tá vendo é que a faixa vermelha, ela tá baixa aqui nesse momento. Isso aqui, conforme o motor vai esquentando, essa barra vai subindo. E depois de quente, ela vai liberar tudo aqui pra você utilizar. Mas lembrando que isso não limita o motor, certo? Isso daqui é só um indicativo visual pra você proteger o motor, né? Não exigir altos giros com o motor frio, tá? Aqui embaixo a gente vai ter hora. Essa faixinha amarela aqui, ela mostra que tem um menu aqui pra baixo. E como diz aqui, ó, tá vendo que tem o mesmo risco aqui no botão menu, tá vendo? O mesmo risco pra cima e pra baixo. Então mostra que se você apertar o botão, aquele botão do menu pra baixo, vai liberar um menu aqui, certo? Aqui a gente tem um botão indicador de farol. Um botão não, né? Uma indicação visual do farol. Temperatura ambiente. E aqui do lado a gente tem luzes espias aqui, né? Nesse, esse triângulo é o controle de tração. O ABS aqui. E de cá, outras luzes espias. Ah, vou mostrar também o botão pra vocês, ó. Então aqui tem um botão bem bonito. Tem um botão bem largo aqui, então é tranquilo de você acionar com luva, né? Então vamos lá pros botões aqui do lado. Então aqui, como eu disse, você navega pelo menu através disso aqui e acionando para os lados. Então, vendo de longe aqui, ó. Então vou começar apertando o botão de menu aqui, ó, pra baixo. E ela vai abrir aqui os menus de configurações e outras coisas também. E aí aqui, ó, observe aqui na minha mão esquerda, ele vai pros lados, tá vendo, ó. Então aqui, pessoal, ó, então como a gente tá aqui, a gente tá no menu, certo? É um painel com conectividade, né? Então quando você conecta o celular, você consegue aqui ver informações de música, de telefone. Esse é o menu de configurações e observe, ó, tá vendo? Tem aquela flechazinha pra baixo, a mesma flecha do botão, certo? Então quando você aperta pra baixo, ela entra no menu. E aí você vai girando, ó, conforme você gira, você navega. E aí pra entrar, você aperta lá pro lado, tá vendo? E aí ele entra ali e você consegue ir na horizontal navegando nesses menus. Então ele trabalha aqui na vertical e também na horizontal. Então seguindo aqui, ó, a gente vai pras demais telas de configuração. Se tiver com o GPS original que vai aqui em cima, você vai entrar nas configurações dele aqui. E aqui, por exemplo, tem informações do meu veículo. Essa parte é bem legal. Então apertou o menu pra baixo. E aqui a gente tem algumas informações legais, ó. Então a gente consegue ver temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo, pressão dos pneus. Então ela tem sensores de pressão nos pneus. Então fica aí a dica de que quando acabar a pilha, tem que trocar o sensor inteiro, hein? Quanto será que custa isso aí? Caríssimo, eu imagino. A gente tem aqui a voltagem da bateria e a autonomia da gasolina que tem no tanque. Aqui também a gente tem quilometragem total. Então a gente pode ir pro lado ainda, tem uma flechinha ali. E aqui a gente tem as telas de trip, tá? Então tem trip A e B. E todas essas informações, elas se repetem, né? São iguais entre A e B, no sentido assim. Tudo isso aqui que você vê de informação, você pode ter uma cópia disso no trip B, né? Você pode ter duas, você pode contar coisas diferentes com todas essas informações aqui. Então a gente tem horas de condução, a gente tem o tempo que falta pra você fazer uma pausa ao longo do seu turismo. Então quando você roda muitas horas, a moto te avisa que seria interessante você fazer uma pausa. A gente tem aqui o trip 1 e a gente tem a quilometragem total da moto. No caso aqui o dono não zerou nem uma vez, por isso que tá praticamente igual aqui. Do lado direito a gente tem ali a autonomia, a gente tem velocidade média e tem o consumo médio, certo? No momento aqui 16.3. Se eu aperto pro lado, eu vou pra tela de trip 2, né? Ou trip B. Então a gente percebe que tem exatamente tudo igual. Você pode, né? Normalmente os painéis você tem trip A e B só na quilometragem. Mas não, aqui você tem em tudo. Tudo você consegue separar as medições. A próxima tela do lado, a gente tem aqui uma tela só de pressão de pneus. Então aqui embaixo a gente tem a pressão que seria que o manual pede, né? A sua referência. E aqui acima, tá vendo que tem um tracinho em PSI acima. Aqui vai aparecer quando ela estiver no modo pra off-road, ela vai aparecer as pressões adequadas pra esse propósito. E aqui em cima, no real, é quanto tem de fato de pressão. Agora não tá aparecendo porque ela tá desligada. Mais um toque pra direita, a gente tem uma tela de manutenção. Então aqui a data da próxima manutenção, 14 de junho de 2024. E faltam 9.800 km pra próxima revisão. Ou seja, ela foi pra revisão recentemente. Então você percebe aqui, a gente chegou no último menu. Conforme eu vou pondo pra esquerda, vai avançando aqui nessa barra. E esse é o menu do meu veículo. E aí pra voltar, é o botão menu aqui, ó. Apertou pra cima, ó. Vamos focar lá no painel. Apertou pra cima. Ela vai voltando, ó. E volta pro painel de novo. Existem diversas outras questões de configuração aqui. Muitas coisas personalizáveis. Então eu não vou me ater tanto a isso. Porque vale um vídeo inteiro só de painel, tá? Então basicamente o painel é isso. Então voltou aqui. E aqui a gente tem então um painel bem legal, hein? Bem completo, de fácil visualização. E fácil manuseio até. Eu tava comentando aqui com o pessoal. De que tem muito botão, né? Isso aqui confunde a cabeça. Mas de mexer aqui um pouco, de conviver um pouco. Eu já peguei o jeitão aqui. Já tô até fazendo comando sem olhar. Então é simples. É vertical, horizontal. É pra onde o menu vai. Não é difícil de mexer nisso aqui não, tá? E do lado de cá. Já mostrei algumas coisas, né? Mas aqui a gente tem um botão, ó. Do aquecimento. Então eu vou apertar aqui. Vou afastar aqui pra vocês verem. Quando eu aperto, aparece o menu do aquecimento. E aí, no botão aqui do lado esquerdo, a gente vai, ó. Aquecimento da manopla. Então conforme você gira aqui a manopla, ó. Deixa eu afastar pra vocês verem. Quando você gira, ó. Você aumenta e diminui. E detalhe importante, por exemplo. Se eu deixar no 2 aqui. Ó, deixei no 2. Ou seja, tá vendo que ela já tá no 2? Quando eu ligar a moto, ela vai permanecer essa configuração. Eu não preciso ficar religando, tá? Então, ó. Desceu o 2. Ok pra direita. Voltou. E aqui é o aquecimento do banco embaixo. Mesmo princípio. Tudo isso aqui é do piloto, tá? O aquecimento do banco do garupa é naquele botão lá no banco que eu mostrei. E o do piloto fica aqui. Certo? Então aqui os dois estão desativados. Então esse é o botão do aquecimento. Percebe como é tranquilo? É fácil de mexer com tudo em movimento. Você tem botões das principais questões que você precisa. Então mudar a modo de pilotagem tá aqui. Mudar aquecimento do banco tá aqui. Você aperta, já vai pro menu e rapidamente você configura. E do lado de cá é tudo muito intuitivo, né? Essa bolinha aqui e tal. Como eu disse, é bastante tátil. É tranquilo de mexer com luva. Então aqui os principais botões também. Farol, ajuste de suspensão e etc. Então é bem interessante essa apunhadura aqui. Pessoal, a gente vai mostrar aqui agora o ajuste. Ele vai apertar aqui e precisa de ligar a moto pra fazer, pra mostrar tudo. Ela tá no cavalete central, vai ter problema? Não. Não? Então vamos ligar aqui. Então já vou mostrar acionando aqui, ó. Segurou. Beleza. Então ele aperta aqui e segura. E vai mostrar lá, ó. Road e Dynamic. O Road seria a regulagem normal. E o Dynamic seria pra mais rígida, pra alta velocidade. E aí quando segura, você vai pra ajuste de altura, que é esse lado aqui, ó. Então aqui tá no mínimo e embaixo tá no automático. Então você consegue, nesse menu de cá, regular a altura da moto. E também de forma eletrônica. Isso é bastante interessante. Aqui, pessoal, tem um detalhe importante. É que essa seta, ela é automática, certo? Então ela tem aqui controle de tempo e também de inclinação. Pra manter a seta ligada pra você. Então, conforme necessidade. Então você dá um toque, por exemplo, pra mudar de faixa. Ela já aciona. E quando ela perceber que você já mudou de faixa, ela vai apagar. E pra curvas, a mesma coisa. Então ela tem aqui o desacionamento automático. Isso aqui, segundo o dono, é bastante interessante. E ele já se acostumou aqui pra lidar aqui com essa questão que é automática, né. Pra mim, que não tem uma moto com esse desacionamento automático. Eu acabo sempre apanhando desses ajustes, dessas questões automáticas. Mas segundo o dono, é bastante legal a experiência aqui. Dessa seta automática. Aí aqui, pessoal, algumas coisas que eu ainda não mostrei. É o seguinte. Então a gente tem aqui, ó. O botão do farol de neblina, certo? Que tá aqui acoplado ao retrovisor. Ó. Então tem aqui um botão. E aqui, ó. Quando você vem pra esse botão aqui do menu. E você aperta pra cima. Você vê as seguintes questões no painel. Você vai observar que vai mudar aqui essas informações. Então todas aquelas informações que eu estava ali no menu de meu veículo. Né. Trip 1, trip 2, consumo, tempo de utilização e etc. Todas essas informações aqui conseguem serem passadas aqui de forma rápida. Ao toque desse botão aqui apertando pra cima, certo? Então, ó. Quando eu vou apertando pra cima. Ele vai mudando, ó. Trip 1, trip 2, consumo médio, consumo 2, tempo de utilização 1, tempo de utilização 2. O cafezinho, aquele tempo de descanso. O cafezinho 2. Velocidade média 1, velocidade média 2. Pressão dos pneus e autonomia do tanque. E, finalmente, o nível do combustível, né? Seria, então, no dia a dia, o mais interessante seria você deixar aqui o nível do tanque, né? Existem algumas críticas também com relação a isso. Pelo fato de aparecer apenas uma informação por vez. Por exemplo, seria muito interessante que essa informação do combustível ficasse sempre ligada. Talvez no cantinho de cá, em algum outro lugar do painel. E aí, por exemplo, se você quiser ficar vendo a tela de consumo médio, por exemplo, você perde ali a visão do nível do tanque. Então, você tem que ficar alterando aqui. Então, é uma crítica também desse painel. O fato de que poderia aparecer pelo menos duas informações ao mesmo tempo. Pra você conseguir ter mais informações disponíveis aqui, num alcance rápido aqui dos seus olhos. E também dos seus dedos aqui, através do menu. Pessoal, vamos ouvir, então, a sinfonia desse bicilíndrico boxer de 360 graus de afasagem no virobrequim. Então, apertou aqui. Ligou lá. Apertou embaixo. Mais um toque. É bem alto, viu galera? O ruído. Bem alto mesmo. Vamos lá. E aí? Bonito, hein? O ronco, de fato, é bem bonito. Ó pessoal, aqui tem um detalhe importante que eu esqueci de mostrar pra vocês. É esse eixo aqui, ó. Tá vendo? Ele é preso aqui, ó. Na balança da moto. E ele tem aqui um sensor elétrico. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha lá, ó. Tá vendo? Então, ela varia aqui conforme a altura da balança, né? Da suspensão traseira. Isso aqui, ele informa a ECU da moto. Pra manter o ajuste de altura que você escolheu. Então, ele tem aqui esse sensor pra alimentar aqui todo o ajuste da sua suspensão traseira. Isso é um detalhe bem interessante também. Outra coisa legal, essa moto aqui, ela tá equipada com o Trail 2 da Pirelli. Que é uma das opções de bicompostos mistos, né? E quando eu via pela internet, o sulco do pneu pela foto parecia bem baixo. Deixando um pneu que seria ruim pra terra, mesmo sendo misto, né? Mas, ó. Esse pneu que já tá com 6 mil quilômetros rodados, ó. E tem uns sucos bastante profundos ainda, ó. Bem interessante. É uma opção ao pneu Avon Trail Hider, né? Uma opção que é mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Pessoal, vamos ver aqui o farol, então, ó. Ele vai ligar pra gente lá. Vamos ver a apresentação dele. Ligou aí, ó. Percebe o movimento na horizontal. E como eu já mostrei anteriormente, essa parte esquerda, essa bola aqui, ela gira ainda aqui no próprio eixo. Pra acompanhar o foco do farol quando a moto pendula. Quando ela vira, né? E deita nas curvas. Então, aqui nesse X, a gente tem a luz diurna, ó. Aqui em cima e embaixo, a gente tem o farol baixo. E do lado esquerdo aqui, a gente tem o farol alto. Lampeja o farol alto aí pra gente ver. Detalhe importante, não sei se tá dando pra ver aí. Quando você aperta o farol alto, ele sobe um pouquinho. Dá até pra ouvir aqui o atuador elétrico dele funcionando. E o baixo teria que ligar a moto, mas ele vai acender aqui do lado. Aqui atrás, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó. Perceba que ele tem aqui o farol. As lanternas, né? E o pisca. Liga o pisca lá pra gente ver. Aí, tá vendo? O pisca, ele é os LEDs internos. E pisou no freio, pra gente ver a luz de freio. Acende ali no meio, certo? E tem aqui o LEDzinho, ó. Que ilumina a placa. Pessoal, então aqui a gente tá com uma visão mais baixa. Pra gente ver os faróis de neblina. Ligou lá. Aí ele acende aqui. Desligou. Ele tem um fade. Ele liga e desliga com uma certa... Com um tempo de subida, né? Olha que legal. E desligou. E ele apaga aos poucos. Mostrando aqui as setas. É bem bonita essa seta, hein? Ela é... Ela é um risco, né? Nas bordas. Bem bonita, ó. De lá também. Torça pra não queimar na sua moto, hein? Se estiver fora da garantia, mil reais, hein? Fica a dica aí. E aqui, pessoal. No farol dianteiro, trinta e cinco mil reais, hein? Então fica a dica aí pra você deixar uma reserva na poupança. Caso quebrar, se não tiver seguro, pra você continuar rodando aí com a sua GS. Pessoal, aqui no farol também tem aquele fade. Ó, então ele acabou de desligar lá. Ele fica um tempo ainda ligado. E ele vai, aos poucos, abaixando e desliga completamente. Legal esses efeitos, né? Pessoal, aqui na chave dela tem alguns detalhes interessantes. Tem dois botões aqui, ó. Um aqui e um aqui, bem no logo, ó. Só que pra essa moto não tem função nenhuma. Não tem função nenhuma. Não serve pra nada. Talvez lá fora tenha alguma função pra eles, mas aqui não tem. Outro detalhe importante é que se acabar a pilha da chave, você pode ligar a moto aproximando ela aqui nesse vão aqui, ó. Do paralama, certo? Aí, pessoal, ó. Aqui a gente tem esse Option 719, que são características de acabamento, tá? Como se fossem acessórios de acabamento. Então, tem esse adesivo aqui, tem a tampa do cabeçote frisada, tá vendo? Esse acabamento, ó. Esse frisado. Tem aqui, ó. Isso daqui também é acabamento do Option 719. Tem um adesivo aqui. E lá fora tem outros acessórios, né? De retrovisor e etc. E tem aqui também a diferença com também, ó, Option 719 na tampa de abastecimento do óleo. E um detalhe que eu esqueci de mostrar também é aqui os respiros, ó, do tanque de combustível. A água que acumula ali no bocal, né? Água de chuva, água da lavagem, vai jogar aqui no chão. Bom, pessoal, é isso. Espero que mostrar todos esses detalhes dessa máquina tente ajudar de alguma maneira. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.